O Desinformação Acabou Basicamente pra você que não sabe, é esse podcast que existe Porque o Thiago e o Petri foram no podcast do Monarca E em algum momento eles falaram uma coisa que me fez refletir Tipo, talvez seja isso que eu preciso falar no microfone Sem regrinha, sem só ser honesto Só botar as coisas pra fora e assim talvez eu trabalhe melhor Como sempre, eu tentando melhorar ali Minha cabeça, meu trabalho Falei, se passa eu fazer isso, dá certo Então eu vou só gravar, postar, acabou Não vou ficar fazendo videozinho, não vou ficar Não, 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 vamos só fazer, talvez tenha gente que goste E talvez vá pra frente, mas vamos fazer pra tentar Ajudar minha cabeça, graças a esses caras O Arthur e o Thiago Eu ia falar o Arthur e o Petri Ah, não faz sentido, enfim Basicamente pra você que não sabe sobre isso Eu vou dar uma, é que Eu sei que pra você que não conhece ou que não se importa Tanto, são só duas pessoas que dane-se É uma dupla sertaneja que acabou Só que é uma história tão foda Uma história de vida tão da hora, tá ligado O Petri, vamos lá Petri tem o saco cheio Um podcast que é só dele, que ele faz há muitos anos Sei lá, desde 2014, por exemplo Não sei, não assisti ele naquela época Honestamente, não me importa Não voltei pra ver o que ele já fez Mas que ele ia falando que tava na cabeça dele Reclamar de alguém quando ele tava com raiva Ou falar de uma coisa que ele aprendeu Basicamente um ser humano fazendo um podcast Que era só o áudio Tudo bem Nesse meio tempo, umas pessoas conheceram Eu acho que o Tiago foi uma dessas pessoas que conheceu E começou a fazer um podcast também Que daí é o cagando andando Certo, certo, beleza E o Petri e o Tiago se conheceram Viraram amigos E começaram a bolar um podcast juntos Que é o Desinformação Em algum momento O Petri, que é gaúcho, né Mas bateu da minha terra Uai Uai não é daqui, né Perdão Errei, errei, errei Desculpa Desculpa ser herege dos gaúchos Perdão Daí E o Petri tava meio que numa merda Ele queria ir pra São Paulo Porque ele tinha ido pra lá Ele tava numa época que ele queria ser mais comediante E ele queria ir pra lá Pra São Paulo Pra conhecer o pessoal Porque ele já tinha ido Tinha conhecido uma rapaziada lá Tinha visto como as coisas lá funcionam O tempo inteiro E achou que O trabalho dele ia crescer mais Se ele fosse pra lá Então Ele foi Sei lá Com os dinheiros Pra passar uns meses lá Comendo, sei lá Uns três meses E deu um jeito de se manter lá Falou com o Flow Já ele chegou Ele de alguma forma chegou no Igor 3K No Monarch Não sei como Acho que é porque ele conheceu Maurício Meirelli já Quando ele foi pra lá E daí Chegou lá O pessoal gostou do que ele fazia E ele Ele deu uma ideia De criar um podcast Lembra quando o Flow Ele criou o Vênus Podcast Criou o Podpá Criou, né Entre aspas Ele sediou lá o bagulho E ajudou a rapaziada Ele fez a mesma coisa Nesse caso do Aderiva Podcast Que era um programa de entrevista Do Petri Que era muito bom Que foi por lá Que eu conheci o Petri, inclusive Daí Ele foi pra lá Começou a fazer isso Conseguiu se estabilizar lá até Conheceu a mulher dele A Bia Pelo Tinder No meio da pandemia E acabou que Ela não gostava muito disso Não entendia muito piada Daí ela foi se aprofundando Foi entrando no mundo dele Olha que legal Aparecia de vez em quando Mas ela tinha um trabalho Mais sério Então ela não gostava de aparecer o rosto Só aparecia a voz E um apelido pra ela Sei lá O apelido era Beatriz, né Que o nome dela é Bianca Só que daí Como ele chamava de Bia Daí ficou Beatriz Enfim Daí Aparecia de vez em quando No podcast Mas só isso Nesse tempo O que ele resolveu fazer Ele criou Não sei se foi nessa época também Mas ele Transmitia os podcasts dele No Saco Cheio TV Que é um site Por assinatura Que lá tinha Tanto o Saco Cheio Que é o podcast dele Quanto O Aderiva Ele postava no YouTube Mas lá Quando você assinava por lá Você podia mandar pergunta No Telegram Porque tem grupo no Telegram Que o pessoal Fala sobre o episódio Dá ideia pro episódio Ou só fica fazendo piadinha No Saco Cheio Mas na Aderiva Dava pra mandar pergunta E as melhores eram escolhidas Dava pra mandar mensagem em áudio Essas coisas assim Lá também tinha o Cagando e Andando Do Tiago Que foi pra lá E o Desinformação Que o Petri E o Tiago Começaram a fazer Juntos E tal O Tiago ele é mineiro E daí o Petri Quando ele meio que Deu essa estabilizada Lá Em São Paulo Ele trouxe O Tiago Pra cá Pra cá São Paulo no caso Levou ele pra São Paulo Ele ficou cuidando Das coisas lá Também tinha o Caio Que ajudava na Na produção do Flow Lá Como produtor Ficar cortando as câmeras E tal Daí também Meio que levou o Caio Junto com ele Quando ele resolveu Sair do Flow Porque Sei lá Acho que o Monark Tinha saído Tinha sido expulso Quando aquela treta Toda aconteceu E ele meio que Resolveu sair Foi tentar arrumar Um estúdio E no mesmo tempo Um estúdio pra ele ficar Só ele Daí ele conseguiu Alugar um estúdio E eu acho que Nesse meio tempo Que deu uma merda lá Que foram processados criminalmente Porque eles tinham É que eu tô misturando Um monte de coisa Que eu também não sei Com detalhe Eu vou fazer ok Eu tô vendo por cima Eu não perco também Tanto tempo da minha vida Sabendo da vida dos outros Assim Disse eu sabendo demais Mas E daí Nesse outro estúdio Já tava rolando O... Ah é porque o Flow O próprio Flow Ele tinha criado Tinha arrumado um estúdio Lá pra Deriva É verdade Lembrei Que era o estúdio Que eles usavam De vez em quando Também pra gravar O Tarja Preta FM Um programa muito bom Que infelizmente acabou Que deram o Petri A mulher dele O Caio E algum convidado De vez em quando E tinha outro cara Lá no início Mas acabou vazando Quando deu essa merda Do processo criminal E daí quando eles saíram Do Flow Precisava desse estúdio E o Petri foi alugar Só pra ele E meio que deu toda Essa merda Do cancelamento Ao mesmo tempo Que ele tinha saído Do Flow Então ele não tava Mais lá sendo protegido Ele tinha que sustentar Um estúdio Tinha que cuidar Dos caras Que já tava aqui Fazendo as coisas dele Conseguir pagar o salário Certinho E não sei o que E deu toda essa merda Mas conseguiram se resolver Então Nesse E o Tiago lá Sempre apoiando O Tiago Quando eles criaram o site Ele ajudou com o nome Que ia ficar o site Que é o Sacocheio TV Ajudou com A fotinho do canal A ideia Enfim Palavras dele Também não sei essas coisas Então Eu só tô contando Tudo isso daí Pra você ver como Os caras eram amigos E se ajudaram Por exemplo Quando deu essa treta Do processo criminal O Petri e a Bia Tavam muito mal Tavam segundo ele Falou no podcast do Monarco Também Quando só ele foi Eles já estavam conversando Tipo assim E aí Vamos deixar o cachorro com quem Obviamente Tipo assim Pensando sobre isso Porque eles estavam mal Tamo fudido aqui Com o Com o estúdio Que temos que pagar Agora vão ter que gastar com O processo criminal Também tem que pagar Os funcionários Também tem E aí Como é que faz E aí E daí a Bia Também acho que já tinha saído do emprego Essa época E apostou no bagulho do Petri Também Começou a ajudar lá dentro Também tinha essa Tava todo mundo dependendo Do bagulho dar certo Uma puta pressão E daí quando ele estava Estava malzinho O Thiago Foi na casa do Petri Ajudou O pessoal conversou Lá e tal Tudo certo Entendeu O que eu estou falando É para você conseguir entender O que eu sei Para você entender Como eu me senti Quando separou os dois Basicamente é como se Bruno e Marrone Tivessem terminado E eu estou explicando Para você a história De Bruno e Marrone Até chegar no término Para você entender O que para as pessoas Foi meio que tipo Ah que merda né Enfim Mas as coisas voltaram a dar certo E daí Tinha Alugar um estúdio Onde o Petri Grava o saco cheio As vezes tem vídeo De ele gravar lá O Desinformação Também era gravado Nesse novo estúdio O Tarja Preto FM E tudo mais E ficou legal O Caio participando Tanto do Tarja Preto FM Quanto do Desinformação Com alguns comentários De aí contrataram Um produtor Para ficar nas câmeras Mas também fala De vez em quando Então Da hora Estava tudo de boa Então Só para recapitular Saco cheio TV Lá por assinatura Você tinha Tarja Preto FM O A Deriva Que é o bagulho de entrevista O saco cheio Do Tarja Preto Com todo mundo O A Deriva De entrevista O saco cheio Que era só do Petri O Cagando e Andando Que era do Tiago O Notas Sobre Notas Que eu acho que Cada episódio O Tiago Ele via um álbum De música Era isso Daí ele também apresentava Junto com o Cagando e Andando E Acho que era isso Né Esses cinco E tinha o Desinformação Também se eu não falei Enfim Tinha vários podcasts Daí o A Deriva acabou Porque perderam a vontade O Tarja Preto O pessoal acabou perdendo a vontade Também acabou Daí sobrou Notas Sobre Notas Saco cheio Desinformação E o Cagando e Andando Então eu não sei também Se o Tiago tinha continuado Fazendo Eu sei que eu ia assinar Porque eu tava cansado De ver tudo só pelo Youtube Daí agora eu perdi a vontade Também Não vou mentir também Tá Esse mês ia ser bom É vinte reais a assinatura Daí eu pensei Ah eu quero lá ver Vamos ver o Notas Sobre Notas Que não tem fora de lá Queria ver também o Cagando e Andando Porque não tem mais nada No Youtube sobre isso Mas enfim Vamos chegar no Desinformação Que era bem da hora Os caras meio que falavam Sobre notícia Mas ao mesmo tempo Do nada Entravam numa pira aleatória Eles Sei lá No último episódio que teve Eles estavam falando Sobre uma mina Que mostrou o cu Na universidade Educando o cu Caso você não tenha visto Que do nada Eles estavam falando Numa palestra lá Mais ou menos E essa mina trans Ela pegou Levantou na cadeira Ficou de coisa E começou a empinar o cu Literalmente Um vestidinho Mostrando tudo basicamente É isso Só que ela tava de calcinha Então né Não mostrou E daí do nada Entraram numa conversa De você pegaria O Romário Com a bunda De uma mina Bonita Ou uma mina Bonita Com a bunda Do Romário Era alguma coisa assim Daí Então do nada Entrava nesses pensamentos Às vezes era mais Filosofia E pipipip E era da hora Era um equilíbrio legal E eu gostava de assistir E do nada Acabou Simplesmente Eu tava gostando Do Thiago também Porque ele Comecei a ver Mais uns bagulho dele Porque o canal dele Principal Ele é músico Ele faz umas músicas Muito da hora Fazia né Ele tem dois álbuns Tem três músicas Que eu acho Que você deveria ouvir Inglês Nossa o cara Fala inglês também Muito bem Que é o I Still Belong You Caso você veja Aí é muito da hora Meio Fora oeste E tal Tem uma Uma outra Que eu gosto muito Que é Fell Out Fell Out Fell Out Eu não sei Não sou eu que falo inglês aqui E Pô Tinha mais uma Que eu esqueci Mas tá Vai ver também Paniczom E daí V com legenda E tradução automática Que é basicamente O cara transcrevendo Um ataque de ansiedade dele De pânico Perdão 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 nada Irmão Entende o que eu tô falando aqui Ficar pedindo perdão Pra ouvinte Sai fora Mas enfim O canal dele Ele começou também A fazer Sempre foi um cara Que teve muito problema Na cabeça Ele falava muito Sobre isso Sobre depressão Sobre ataque de ansiedade Ataque de pânico Que ele tinha Ele Foi atrás Já aprendeu Umas outras religiões Também Meio que bagulho de cristãos Bagulho de budismo Passou por outras religiões E pra tentar aprender Passando meio por cima Já fez até ritual de ayahuasca Ele comentou sobre isso Um desinformação Inclusive Na época Antes deles gravarem Juntos no mesmo estúdio Que era só por Skype Eu lembro de ver isso daí Muito da hora E daí ele acabou Indo pra psicologia Lendo uns livros E tal Pipipipopopó E agora ele tá fazendo Pós em psicologia E meio que ele tá conseguindo Resolver as coisas dele Resolveu já E daí ele tenta ajudar Os outros Fazendo terapia Assim não sendo psicólogo Porque ele não tem O certificado lá Mas que também Tudo bem Porque senão Não teria terapeuta Tá Terapeuta não necessariamente Tem esse bagulho aí E também não é só Porque você é psicólogo E tem o bagulho Que você é bom Porque tem várias Gente que eu conheço Que é psicólogo Nossa eu tenho um bagulho Pra falar sobre psicólogo Depois que eu fiquei puto né Mas tá Depois eu falo Se eu lembrar E daí Nossa eu nem sei Quanto tempo tem Esse podcast Que medo Daí Medo de dar Três horas daqui Porque o tanto de gente Que eu ouço Fala que foi no psicólogo E o cara só fica Perguntando pro cara Esperando que o cara Chegue a algum lugar Tipo assim Tudo bem Mas você também pode Ser mais incisivo Dar meio que uma enfrentada Falar Irmão Você tem que fazer isso Tá ligado Não mas é que isso não é legal Às vezes é Às vezes o cara precisa disso Cabe de você Ser um bom profissional E saber Se esse é o tipo de gente Que se lida desse jeito Ou se lida ficando quieto Mas eu conheço Psicólogo e terapeuta Que só fica fazendo perguntas E ganhando dinheiro E ponto E a pessoa fica lá Sem Sem entender nada Sem entender os próprios problemas E ponto Enfim E daí o Thiago começou a falar mais sério Nos vídeos de terapia Lendo conselhos Que é o Consultório aberto Que ele tem lá O programa Que o pessoal manda e-mail E ele fica Tentando refletir Como terapeuta E tal E divulga Pra quem quiser ser cliente dele também Mas é legal Tem uns bagulhos legais Tem uns cortes legais Você já viralizou um Que é o e-mail que o cara mandou Ah eu sou Eu virei gay Por causa da Redpill Basicamente Que um cara Que ele começou a odiar tanto mulher Mas ele também tinha esse instinto De querer meter E daí ele se rendia Ficar com um cara Que meio que tinha aparência feminina Mas que era um cara E ele tava se odiando Por causa disso Porque ele meio que Entendeu Eu vi as pessoas Depois Quem fez react Dizem Ai por que o cara Só não se assume As pessoas são burras Ele não foi descobrindo Que ele gosta de homens Ele gosta de mulher Só que ele começou a odiar tanto Mas ao mesmo tempo Ele também tem a necessidade De coito Ele teve que suprir De alguma forma Que foi pegando Um cara afeminado E tal Igual os caras Nas fazendas Que pegam vaca Entendeu Você tava falando Que esse cara Ele descobriu Que ele gosta Não Ele não gosta É só que ele tem Esse desejo Ele tem essa vontade De coito E como ele não tem Outra opção Que nesse caso Desse cara Ele não tem Porque ele tem Raiva das minas Ele suprir Naquela outra forma Enfim Tá E daí Eu não sei E daí do nada A gente descobre Que o Thiago Foi demitido E não foi demitido Porque ah Eu resolvi sair Não ele foi demitido Pra caralho Só botaram pra fora E daí eu fui ver a história Porque eu sou um fofoqueiro E eu quero entender Eu fiquei triste E daí um amigo meu Pegou e falou Mandou um adem Pra mim Você viu que o Thiago Saiu de desinformação Falei ué Saiu do saco cheio TV Na verdade Saiu do site inteiro Não tem o programa dele No saco cheio TV Nem o Cagani andando Nem o Notas Sobre Notas Falei ué Mas ele vai continuar A desinformação Será Vai ver só Ele meio que Não gostou de saber De lembrar Das coisas que ele falava Antigamente Meio que discorda O que acontece Você ouviu o bagulho Que você falava antigamente Fala Nossa tem gente que concorda Com isso aqui Ah vou apagar E talvez tenha batido isso Daí ele tenha feito isso E daí ele tenha ficado No desinformação dele Falou não Não vai apresentar mais Também falei ué E daí né Eu gosto de saber da fofoca Eu fui atrás Descobri que Eu até fiquei curioso Pensei vou ver se eles Continuam se seguindo O Arthur e ele E mas eu pensei Não isso é muito Muito coisa de fofoqueiro Também né Tô muito perdendo meu tempo Vou fazer minhas coisas Do nada vou ver minha DM De novo tá meu amigo Falando lá Eles pararam até De se seguir no Instagram Falei ó o fofoqueiro Aí também ó Maldito E daí eu me rendi A vontade E fui atrás de saber Basicamente E daí esse meu amigo Também mudou uma DM Pro Tiago Falou ah Já que agora Não tem mais cagando E andando Nem nota sobre notas No Youtube E foi apagado No saco cheio TV Tem algum outro lugar Que o pessoal possa assistir Você vai criar Um outro meio que um acervo Daí ele só botou Não vai ter Falei tá porra E daí meu amigo Escreveu aí embaixo Queimaram a Alexandria Daí Fiquei atento lá Pra ver as fofoca Porque o próximo Desinformação Que ia sair Ontem né Quarta-feira Acho que foi ontem O pessoal Queria ver o que Que os caras iam falar Tá ligado Botou pra fora Fala E daí eu vi Gente falando Que basicamente Ah Deu uns problema interno O Petri Já não tava gostando Do clima Do programa E ele tava querendo sair Porque o clima Tava meio que mudando E basicamente É por causa que o Thiago Entrou nessa persona Um pouco mais séria Talvez Que você percebe Que tava acontecendo Mas que ele também Fazia várias piadas Entendeu Ele tinha essas reflexões Que ele tem Desde lá de trás Há anos Mas que agora Parecia que tava Ficando mais sério E tal Do nada Fala sobre mulher Do nada Fala sobre academia Do nada Xinga um ouvinte E meio que E tal E tava E tava meio repetitivo Tava meio chato É o que dá pra entender Aparentemente Do que eles falaram E do que os ouvintes falaram E daí por causa disso E de outras coisas Que aconteceram Acabou dando um basta E daí O Petri queria sair Em vez de sair Pegou e demitiram Por causa dessa outra Treta enorme que aconteceu Que teve uma coisa Que foi essa De já estar Incomodando Meio que não fazendo A vibe do programa E a segunda coisa Foi Esse caos aí Que a gente não sabia Até então E que eu achei Que ninguém ia falar Sobre isso Porque os dois É que assim Eu sempre vi os dois Tem muitas poucas pessoas Honestas por aí Honestas não que a pessoa É boa Mas honestas no sentido Que o cara ele pensa O bagulho Ele fala o bagulho E deu Ele não fica fingindo Que não falou Ele não fica fingindo Que ele não acha aquilo Ele não fica fazendo isso Ele só fala E tem poucas pessoas Que são assim E que tenta ser Equilibrada também E vê o outro lado De uma forma meio neutra Entendeu Meio que Eu não sei Eu não sei que exemplo dá O cara ele é ateu Ele vai ver a explicação Do crente Em vez de tentar se botar No lugar do crente Que tá ouvindo o bagulho Ele fica tentando escutar Pra responder E assim ele não aprende nada Ele só repete as coisas Que ele já sabe Entendeu E daí uma pessoa Que eu acho honesta Ela faz isso Tenta violar o outro E daí chegar na conclusão Que ele quer Dane-se E tem poucas pessoas Que eu vi Que fazem isso Sei lá Três agora que eu lembro Que é o Petri Que eu acho que faz isso O Tiagão Que faz isso E a Glenda Do espectro cinza Do nada Mas enfim E daí depois Vendo mais as fofocas Vendo os stories do Tiago E ele postou um Um vídeo não listado Sobre isso também Que o link tava nos stories dele Ele conta basicamente Que aconteceu Que é um cara Um ouvinte Eu acho Foi xingar ele Na DM dele E ele fala Tomou uma lapada Ele brigou de volta Provavelmente Então O cara começou A ameaçar ele Falou Ah eu vou te mandar Dessa pra meia Já fiz isso antes E pelo visto Esse cara foi No e-mail do saco cheio Também fazer isso Ameaçar os caras E daí a mulher Do Petri A Bia Ela que cuida agora Dessa parte De e-mail De propaganda Dessa parte mais jurídica Do negócio Sabe De empresa mesmo Enquanto o Petri Ele cuida mais Da parte criativa Recebeu esses e-mails E falou Rapaziada Não vão fazer Desinformação Até porque o Petri Tá viajando E daí No meio Dessa merda toda Tava só O Petri não tava aí A Bia Pelo que deu pra entender Ela falou Não vão apresentar O desinformação Daí o Thiago Foi lá e falou Vamos apresentar E daí você entende O lado das pessoas É que é foda Eu não quero ficar Ao lado de ninguém Mas eu também acho Que sabe Teve coisa errada Os dois E daí é pica Eu acho que Nossa eu tô falando Há muito tempo Sobre isso né Mas foda-se também você Escuta o bagulho que eu gosto Você fica escutando eu Porque você gosta de mim Deixa eu falar do bagulho Que eu gosto um pouco Sem encher meu saco Que silêncio foi esse Silêncio de semité Silêncio de velório do caralho Porque a Bia Ela é mulher do cara E ela cuida do negócio Ela fica tentando Fazer da certa Ela vai dando ideia Ela vai sugerindo É natural Que já que o cara Não tá ali Ela queira falar E ela queira dar o jeito De tipo Pessoal É arriscado Não vamos fazer tal coisa Mas também é natural Do Thiago Um cara que tava lá Desde o início Que ajudou os bagulhos Que deu ideia nos negócios E que sempre comprou as pilhas Do Petri Petri começou a ficar Anti-stand-up Daí eles foram lá no Vilela Entrou nessa pilha O Thiago entrou O cara entrou O pessoal do podcast entrou Tudo bem Tá ligado Então é normal também Que esse cara Que ajudou a criar E a idealizar O desinformação Desde antes De a Bia Entrar no bagulho Ele também sentiu Tipo Rapaziada Não é a primeira vez Que a gente é ameaçado Esse cara não vai vir Fazer alguma coisa A gente conhece Esse tipo de gente Vamos apresentar essa porra E é claro Que deu ali uma intriga E daí Talvez tenha Obviamente não tem como A gente saber né Vamos ser honestos Talvez tenha tido Uma farpinha ali Um do outro Ele com ela E daí o Petri Que já tava meio que Nesse bagulho de Ah não sei Essa vibe do programa Ele pegou Já que ele mesmo Queria sair Do desinformação Ele pegou e falou Tá mano Vai embora De alguma merda Que tenha sido falada Alguma coisa que seja Obrigada Sei lá Tiago falou alguma coisa Pra Bia Bia respondeu alguma coisa Pro Tiago Tiago respondeu E daí deu alguma trilha E falou Valeu Até mais Falou E deve ter sido Alguma coisa grande Vamos ser honestos Porque uma amizade de anos Muitos anos aí Uma empresa que deu certo Um podcast que deu certo Diferente dos outros Diferente Não que é diferente dos outros Porque deu certo Mas diferente Tem uma ideia diferente Às vezes é um papo idiota Sobre Canguru Lutar Muay Thai E às vezes é um bagulho filosófico Sobre Olha como a vida Parece uma onda Onde cada um O Tiago É mais pé no chão Mais filosofia E o Petri Mais a cabeça dele É criativa Do nada Traz algum exemplo Do nada O outro também faz isso Mas entendeu São partes que Cada um tem um negócio Que se completa muito bem E dá muito certo E daí do nada Desinformação Agora desinformação Ficou puto E tal E eu falei pra não ter O negócio lá Não sei o que Cancelar o episódio Do dia Não gravar Porque o cara Mandou sei lá Foto de prédio E arma pro terapeuta E daí o Tiago Respondendo isso Postando no story dele Falando É mentira Nunca recebi Nenhuma foto de arma Do cara Nenhuma foto de prédio Que era tipo assim Ele sabe onde a gente Trabalha Entendeu Que é o prédio deles Onde eles gravam E daí o Tiago Falando Não Nunca recebi Essa porra Ele ficou por isso aí O Tiago no vídeo dele Pegou e falou Que ele não sabia de nada Se tinha essa vibe aí De que tava chato O programa Ninguém falou pra ele Sendo que o Petri falou Que a equipe inteira Tava sentindo isso E ninguém nunca falou Com o Tiago Então é isso que o Tiago falou Ninguém falou pra mim Como é que eu vou saber E se quiseram Quiseram me tirar Por causa disso Tudo bem O cara tá no direito deles Tem um lado aí Do grupo Que não tá seguindo A vibe do programa Tá estragando o negócio Tem que sair Eu tenho que mudar Mas falasse comigo Explicasse Não mandasse embora E daí ele fala Depois que daí Depois que mandaram embora Depois que demitiram Falaram Ah se tiver algum Pertence seu aqui no prédio Pode falar Que a gente vai A gente encaixota E você pega na portaria Ah mano Ah vai Tipo assim Eu tô tentando ser parcial Mas ser imparcial Mas porra É foda também O cara ajudou no bagulho O cara não pode subir no prédio O que que vocês acham Que o cara vai fazer Ah é por nossa segurança Ele não é um convidado Que chegou aí semana passada Ele é seu amigo Entendeu E tem gente também Descaralhando na Bia Tipo a Bia também Se pá fez tal coisa E eu não sei Eu não sei quem tá certo Quem tá errado Não me importa Eu só sei que eu fiquei tristinho Porque Era da hora ver os dois Eu vou continuar Vendo os dois De vez em quando Que as vezes eu acordo Meio morgado Eu boto ali um podcast As vezes é saco cheio As vezes é desinformação As vezes é algum corte ali Que tem desinformação Desse filosofano Mas é uma merda É muito triste É um bagulho que eu gosto E que acabou Infelizmente O Thiago falou que ele vai criar A plataforma dele Pra fazer um podcast dele Porque ele não É foda postar o bagulho no YouTube Porque isso pode ser cancelado Graças a Deus Ninguém me conhece Então por isso que eu posto Essas coisas aqui Mas é isso daí Que aconteceu com o Desinformação O desinformação acabou Rapaziada Meus papais É literalmente Meus papais né Porque foi os dois Que acabaram Me influenciando A crise daqui Eu sou o filho De pais separados agora Droga Enfim 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 Enfim